A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como passa a voz de ser Na cidade onde vai caminhar Na vida que eu me perdi E eu vou lhe perguntar Como passa a voz de ser Como é o nome de uma mulher É de onde eu venho É uma mulher Eu tenho sabadeira É uma mulher É de Santa Marta É uma mulher É de onde eu venho E eu vou lhe perguntar Como passa a voz de ser Como passa a voz de ser Na cidade onde vai caminhar E eu vou lhe perguntar Como passa a voz de ser Ei, que eu lhe perguntar, como tá a voz doce? Que eu lhe perguntar, como tá a voz doce? Se eu é o nome, é o Natu, ele é, e o que eu tenho? É o Natu, ele é, mas tu é seu nome É o Natu, ele é, mas tu é o nome É o Natu, ele é, e o que eu sou? É o Natu, ele é, e o que eu tenho? É o Natu, ele é, mas tu é o Natu, ele é, e o que eu tenho? É o Natu, ele é, e o que eu tenho? É o Natu, ele é, e o que eu tenho? É o Natu, ele é, e o que eu tenho? É o Natu, ele é, e o que eu tenho? É o Natu, ele é, e o que eu tenho? É o Natu, ele é, e o que eu tenho? É o Natu, ele é, e o que eu tenho? É o Natu, ele é, e o que eu tenho? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL